Ministério da Agricultura e Pecuária esclarece sobre fraude em azeite de oliva extravirgem importado. Após as informações divulgadas, de que 84% dos azeites de oliva importados como extravirgem são fraudados, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária relata que não se trata de fraude no produto, mas sim na irregularidade na classificação de seu tipo, que indica a qualidade ofertada. Em comunicado, o mapa explica que seria fraude caso as análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária detectassem substituição do azeite de oliva por óleo vegetal ou adição de corantes e aromas não permitidos. Nesse caso, se trata da classificação do tipo do azeite, seja extravirgem, virgem ou lampante, que está ligada à qualidade do produto. O azeite é legítimo, mas possui diferenças de qualidade onde devem ser identificadas características sensoriais que atribuem superioridade ou não ao produto. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária no Rio Grande do Sul recebeu amostras de azeite de oliva para realizar análises sensoriais. A análise sensorial é o método utilizado para identificar o tipo de azeite. Da amostragem, 82% apresentaram irregularidades. O que significa que estavam sendo importadas como azeite de oliva extravirgem, mesmo não atendendo aos padrões sensoriais dessa classificação.